As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão Tentando a minha ralho só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina 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 DJ Rafael do Romozinho Dia 14 A gente vai estar fazendo a festa de aniversário da sua esposa E com certeza vai ser um sucesso total DJ Rafael do Romozinho As melhores estão por aqui também Os velhos aguardam A sua vete que me rasga dinheiro As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão Tentando a minha ralho só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Tem alguém do leão aí Só quem é da série B aí Tem alguém do leão aí Gosta de gasolina Agora só quem é bicampeão na Copa Verde Tem alguém do leão aí Tem alguém do leão aí Tem alguém do leão aí Estourou papai As ganhas Paredando danadinho Tamo junto Tentando a minha ralho só para esquentar Já já tem muita saudade E aqui cheguei em Brás E dá choque no seu sistema Onde eu te levo pra casa Se eu não me arrumar Proveio do peito pra eu te botar E eu boto em compreensão DJ Paulinho Boy Vai! As seguidoras do DJ Valbrechão estão na área também Estão por aqui, Bribriano Bota, 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 bota Bota, 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 b Olha quem quiser contratar o Paulo Impressão aí Só entrar em contato com o DJ Alexandre Luiz que fazia uma cara que eu não vejo de cara Vô muito valor, você ama por ali também Krautia, cadê a chocolate? Alô Franco, bora menina, bota com pressão Tá chegando aí a festa de aniversário da Grace Daqui a pouco tem Gordinhos, Gordinhos dos Chaves Bora Mais uma pra dançar Aniversário da Rua também? Antes de eu ir embora a gente vai bater o parabéns Ainda hoje tem ponte na BR Marinduba Também tem ponte da saudade lá no Bené Bora Amor de rapariga que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não ficou bom DJ Paulinho Boy Só existe paz Ela não é salta, tu também não é Ela julha a robertinha da mulher Não é estressada como você é Não é a bestada que faz o que quiser Aleluia Olha a banda da Rasga Dinheiro também tá no verso Isso é muita gostosura Aí a gente vai bater os parabéns aí pra O Armando da Rasga Dinheiro, o tio Mauro E a Rô Boas raparigas por toda a vida Uma para lá vai passar Pra ficar em casa fazer E a galera do Brajão também tá lá Pra beber e levar DJ Paulinho Boy O seu carro em casa quando ele ficar Amor de rapariga que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe paz Ela não é solta, tu também não é É a Júlia Robert, linda mulher Não é estressada como você é Não é a bestada que faz o que quiser Mais uma, mais uma Isso é balões da pisadinha, seu menino Milão de Cabral, L2, promoções Segura Galante a dor Minha amiga Maria da tribo lá no fundão Amor Maria Não tem bromo de agitivo Leocídio, aluno do amor Mas lá eu tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acredita E de a pontilha também por aí, olha Só de boa Dia 14, meu irmão, quero ver a pressão do robôs E nem de uma prova de amor Uou Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama, anda no tomelo chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor DJ Paulinho Boy É piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama, anda no tomelo chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tem o amor, tem o caminhonete DJ Paulinho Boy Pode trazer agora, Tilaura, aquela parada Galante a dor, um monte de papo Fui chegando nela E não demorou o dia a gente ficou Além que era em praça Parabéns, Tilaura, dos covardes E das minhas mentiras Pode trazer o energético, Tilaura Mas a verdade é que eu não passo de um Nênio dos covardes Também tá na área, olha aí, bora Nênio Coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no filhão da festa tem uma prova de amor Me compaitei com essa pisadinha Pra quem é ligado aí no aplicativo Tik Tok Se liga aí A sensação da internet, Tik Tok Para a biscovagem A baseada do Brasil também tá na área, obrigado P.J. Paulinho Boy 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 Vai! Don't you balance it, don't you! Sente esse samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, 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 vem Vem, 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 vem É pra estribecer aqui no Jornal E agora, e agora Esse é o famoso 16 toneladas Vai! E agora, e agora? É pra estribecer aqui no Jornal da Terra E agora, e agora? É pra estribecer aqui no Jornal da Terra Atende, mestre Pega o mestre a dormir Estou nela O que que tu quer? Parabéns de um ano Esse é o famoso 16 toneladas Olha a Dezaib na área A Dezaib chegou também Pra curtir O aniversário de Lolo As melhores Origiras solar Quero ver Pega o Nalcino Pensei até que a bandeira Aterrou o bicolor É doido Parabéns aí O bandeirão bonito Equipe Rasga Essa aí já era pro festa Não vai ter esse ano O amante da equipe Rasga Que também tá no berço Daqui a pouquinho A gente vai bater os parabéns Pra ele O tio Naldo E também pra Rô Que tá no berço Alô, designer Que ele designer A Rô Tá no berço Acabei de falar Ah não, não é tu não Agora pra mim Que tá no berço Ele é o da tuna Não, não é o original Fala americana Fala americana Prepara que a solane vai rolar Vai Robi Sakana O Robi Sakana Que agora faz palácio Dos velha guarda aí, né É O preto adotou O Robi Sakana É pra sair do chão do aniversário do Junolo É pra sair do chão do aniversário do Junolo Go Everybody's going to the party Have a real good time D DRINK Tchau, tchau Você tem uma voz tão gostosa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você veio pra mudar a minha história Me acendeu a luz E me fez ver a vida Você veio com seu jeito manso E me deu descanso E ao meu... Olha o Brugão chegando Você veio como um passarinho Que resolveu fazer seu ninho No meu coração Olha o seu Ló Olha o seu Ló DJ Rafael do Robozinho Dia 14 A gente vai estar por lá fazendo essa onda Você veio pra mudar o meu enredo E confiou em mim Com tanta segurança Você veio como uma criança E trouxe a esperança Pra me ver fortalecer Você veio e me deixou sorrindo Olhando pra esse mundo lindo O que é só de nós dois Aí o Buscapé é essa graça Hoje pro amanhã E depois Pra sempre junto de você Buscadinho Você veio me apaixonar Me fazer sorrir e me fazer chorar Me deixar adormecer DJ Paulinho Boy E eternamente te querer E o que é só de você E agora eu posso ser feliz Quero te beijar Com força te abraçar E te dizer o que eu quero Equipe Rasgar Dinheiro Você veio trazer Rezão pra eu viver O anjo da Rasgar Dinheiro Também tá no berço Daqui a pouco Vamos matar o seu arameio Pra ele Butilado Você veio pra ficar E eu também Quero te dar o meu amor DJ Paulinho Boy Para o casal James E também a Leia Estão aqui com a gente O Chilo Aniversário do Chilá E me fez ver a vida Você veio com seu jeito manso E me deu o descanso E ao meu lado quis estar Você veio como um passarinho Que resolveu Edna Jaime E no meu E a Rô representando as melhores Capaz de arrucar O Cajal e o Ronaldão E a Gris Fazer o impossível O Ronaldão tu perdeu o domingo Tu foi embora meu irmão Depois que eu cheguei lá eu tô lá Me apaixonar Me fazer sorrir E me fazer chorar Me deixar adormecer No seu prazer Amanhã segunda-feira Tem DJ Paulinho Boy Paulinho Calano No Portilho da Seasa Tá todo mundo convidado Mora próxima segunda-feira Tem Paulinho Boy No Paraíso Nas Pernas Em Marituba Amanhã é Portilho da Seasa Tá gente E te abraçar E te dizer o que eu mais DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy É noite no meu quarto As lembranças não me deixam esquecer você Abrir Abrir minha janela Por favor Ilumine bem o seu caminho Sei que ele pensa em voltar Me abraçar e me entregar o seu carinho Estrelinha Estrelinha faça-me o seu carinho Ilumine bem o seu carinho Ilumine bem o seu carinho Sei que ele pensa em voltar Me abraçar e me entregar o seu carinho É noite no meu quarto As lembranças não me deixam esquecer você Olhando para o seu carinho Vem lá no alto Vem lá no alto Uma estrelinha E fiz o meu pedido Para ela me ajudar E nunca mais ficar sozinha Estrelinha faça-me o seu carinho Ilumine bem o seu carinho DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Ele pensa em voltar Me abraçar e me entregar o seu carinho Estrelinha faça-me o seu carinho Estrelinha faça-me o seu carinho Ilumine bem o seu carinho Sei que ele pensa em voltar Me abraçar e me entregar o seu carinho Estrelinha faça-me o seu carinho É pra machucar É pra machucar É pra machucar Uma chance O meu parceiro Eliel O Eliel que é velha guarda também Acompanhe no meu trabalho desde a época do trem Desde o comestinho lá O Laltão também Você aqui Galera da Péreguá E quando? E quando? E quando esta chance chegar Eu vou Agora Rita Agora Rita A Rita tá em todas A Rita tá em todas A gente manda pro PV da galera aí E também dos grupos de Assetto Estamos gravando ao vivo DJ Paulinho Para Bruno dos Covardes Pop Saudades Pop Saudades Pop Saudades Pop Saudades Pop Saudades Pop 3D Lady Lorde Daqui a pouquinho tem você mano Ah é do Leandro a senha Olha rapa quase eu furo a senha Beleza E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Robi Sacrana agora dos velhos agora o Robi né Nesta hora nem quero pensar O papai Pretini adotou ele Né Rio Dono O preto tá carreira solo hoje E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Pop Saudades Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar no tempo É doido! É doido! É doido! É doido! Também daqui a pouquinho Vou bater o parabéns Choraeira e continue lá! Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca DJ Paulinho Boa Já não vale a pena chorar E o tempo? Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Tá bom bandido né? Final da história Você sem rumo Mais uma vez Mais uma vez Aí ela vem me procurar E como o rio E como o rio busca o mar Você vem me procurar Essa música foi tema Sucesso Seu fogo Eu sem juízo Rasga dinheiro Jogo Sou seu brinquedo Seu presente Que caiu do céu Passo de tudo Daí DJ Paulinho Boa! Torre em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu É doido! Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui E aí! Ei DJ Paulinho Boa! Arrasa meu covarde Me queimo em seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Passo de tudo Pra te agradar Torre em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Vai E leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando Parabéns Chulano! DJ Paulinho Boy A luta ao meu boy Toca a saudade Pra mexer A gente vai tocando aqui No aniversário do Chulano Por causa de você Eu descobri que eu Podia ser feliz Contigo Contigo eu aprendi Que quando a gente quer Amar pode dar certo Por causa de você Eu divido por dois A dor e o prazer Somei as emoções Trocando Vergonhas e desejos Por causa Por causa de você Às vezes eu chorei Do medo ao desativo Você não importa Pra ilusão entrar Falando de um tesouro Fácil de encontrar Por causa de você O mundo faz sentido O meu melhor segredo Eu digo ao teu ouvido Amor eu descobri Que gosto tanto de você Quanto eu gosto de mim Vida Vida, vida, virou a roda Tirou e você chegou Na minha vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Vida, vida, virou a roda Tirou e você chegou Na minha vida Meu bem Eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Vida, vida, virou a roda Tirou e você chegou Na minha vida Vida, vida, virou a roda Tirou e você chegou Na minha vida Meu bem Eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Vida, vida, virou a roda Essa, 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 essa Essa não Comparte Vida, vida, virou a roda Se você quer recordar O problema é nosso Mas se você quer chorar O problema é seu Tente voltar Atrás Te peço humildemente A magia da música Não Não diga que é o fim Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar E qual é a palavra? Cerveja Faz você sorrir e também faz você chorar O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga Quem foi o ladrão E o quê? Que te roubou de mim Parabéns Chilolo! DJ Paulinho Boy Essa não, né, Jai? Não 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 me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você Dia 28 de março Aniversário de 6 anos De velha guarda Vou te amar pra sempre Deus quiser a gente vai estar em Belém A gente vai marcar a presença lá Tô levando essa forma De velha guarda Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga vai Me diga Quem foi o ladrão A ladrão Que te roubou de mim DJ Rafael do Robogínio Me diga Dia 14 a gente vai estar lá fazendo o aniversário da esposa dele E vai ser bom demais Você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Essa não Covarde Nenho dos covarde Homem que comanda a pratinha aí Se você quer me entender Se você quer me entender O que aconteceu Que aconteceu Ma pele L'espoir Desolação Eu plantei l'embrâche Eu vou me achar La manchê Eu vou te mandar Eu vou te mandar Em solução Eu vou te mandar Para chamar Mdame L'espoir Mdame Eu vou te mandar Mdame Que te mandar A GANILA O MEGUE! Diz-jubiê qu'a chanté La briga papillon L'âme de l'ajout Que promenade Com DJ A GANILA A GANILA Paria da tribo aí, junto com a Rasga-Tinheira aí A GANILA Lê o que comprou Deixa eu embora Lá porque mandei o MESAQUI Carrivel Ilusión charlatana Já já tem Balguino Boy no posto da BR E logo em seguida Ponte da Saudade lá no UNA Lá vai até quatro, tá? DJ Paulinho Boy Primeiro tempo em Marituba Depois vamos pro Bené Lá no UNA Depois da meia-noite lá no Bené DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Lá no UNA Lá no UNA Lá no UNA Internacional Vai DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Lá no UNA Lá no UNA Lá no UNA Lá no UNA A paciência é justo, só que sobe Meu leão quer viver, meu parceiro Pantera É um dos caras que também tem um carinho muito grande aí, olha Olha a Carmen, bola a Carmen É, Rafael Lá no ponto da BR, eu vou te digar Tio Pé e aquele chegando juntos Olha, hoje é aniversário do Tio Pé também, senhor Mateus, parabéns para ele Mas no bico que vem eu vou estar lá, Tio Pé A gente vai tocar lá DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Como é que é? Eu quero dancinha Oi, Serra Devagar, mano Oi I got me lá I got me lá No New Year's Day To celebrate DJ Paulinho Boy No chocolate covered candy Heart to give away No first of spring No song to sing In fact, here's just another ordinary day No April rain No April rain No flowers bloom No wedding Saturday Within the month of June But what it is But what it is Is something true Made up of these three words that I must say to you I just call I just call To say I love you I just call To say How much I care For a gente que você quiser contratar também Eu pare o pressão aí Só falar com o DJ Pá o pressão É I love you Detalhe And I mean it from Detalhe, é só na ditivada aí, meu irmão Of my No summer's high No warm July DJ Paulinho Boy Eu acho que é o único que dá não envelhecer o Gordini do Chaves É que não fica velho do mesmo jeito Not even time For birds to fly To southern skies No Libra sun No Halloween No giving thanks To all the Christmas joy you bring But what it is So awesome To fill your heart Like no three words Could ever Domingo a gente vai lá, Tio Pé A gente vai bater um parabéns já já também I just call Bora To say Prepara a manição I love you I just call To say How much I care About you I just call To say I love you I love you And I mean it from The bottom Of my heart I just call To say To say I love you I just call To say How much I care Dia 14 A gente vai fazer essa onda lá É aniversário dela, madame I just call To say I love you And I mean it from Jireiro comigo também Gravemente a gente vai dar de volta lá pra Babilônia, Botila Para fechar a sequência, Internacional DJ Paulinho, boy Down the way When the nights are gay And the sun shines daily On the mountain top I took a trip On a sailing ship And when I reached Jamaica I made it stop Down at the market You can heal All the children Hum into a mellow DJ Paulinho, boy Plenty rise And the fish are nice And it's fine Anytime Para logo La gorgina But I'm Sad to say I'm on my way Won't be back For many a day My heart is down My head is turning around I had to leave a little girl In Kingston town Ah, se eu soubesse dançar DJ Paulinho, boy O tio Pé tem um vídeo aí Tô dançando com a sombra DJ Paulinho, boy É, Guarito é um gaqueado Mas vamos tirar o chapéu I must declare My heart is dead Now I've been from Maine To Mexico But I Said to say I'm on my way Won't be back For many a day My heart is down DJ Paulinho, boy In a round I had to leave a little girl DJ Paulinho, boy In Kingston town Said to say I'm on my way Won't be back For many a day My heart is down My head is turning around I had to leave a little girl In Kingston town Muita hora Parabéns, senhor Parabéns Tudo de bom pra você E a gente tá aqui Pra fazer onda Bora mexer o esqueleto morrido Pra gente chamar o gol A pressão Em seguida Leandro Bice Um, dois, três Vá Viva Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Vida louca Bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei ferida Vindo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu suscerei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida O da noite e o dia Não sei como explicar a ti Todo este meu sentimento Ficar-te gravado em todos Os meus pensamentos Ai, 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 amor Desde que te vi Abaixo meus sentimentos Ai, 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 amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me dará, não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Quando o baixeiro me deixa Com a gente Me desce Pra viver o seu amor Me dará, não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou o que pensou O que pensa que eu sou o que pensou O que pensa que eu sou o que pensou Banda tribal A paixão da galera Vou no pop Não vai não Vou no pop Não vai não Vou sim Não Vou Não quer Ah, é? Cara, que que papo De querer me segurar Vai dormir cedo Pra amanhã eu trabalhar Cadê o dinheiro Da minha carteira Que tava aqui Pop 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 Sempre tem desculpa pra me dar Né, 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 né É, tá mulher chata Não aguenta mais Ah, tá, tu é que fala demais Lê, 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 lê E hoje o águia tá, ó Fora de Belém Mariazinha deixou joia com nós Na do pop Curtir Somente dessa vez Nunca mais, nunca mais Vamos incomodar Se você liberar As chaves do carro Sim Olha o Nil da coxinha Não Sim Não Sim Não Sim Hoje é o Nil, pô Não Não Para o Nil Mambo, amor Me desculpe, mas eu vou Então vais dançar, amor Então vou dançar, amor O que quer dizer com esse papo de dançar? E se tu for pra barra, pode então ficar pra lá Mande a casa minha e tu não pode me expulsar Dez anos agitada, a lei vai me amarrar, tá? Vamos parar de ficar de nê, 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 nê Vamos abraçar e sair Não vou descer, dão Não vou mostrar nenhum que eu quero Iê, 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 iê Saiam todos daqui, que ele não vai sair Mariazinha, deixa o jogo com nós Não é o papo, curtir Somente dessa vez Nunca mais, nunca mais Eu vou nos incomodar Se você liberar As chaves do carro Por aquele design Tá aqui com a gente As melhores da saudade As originais Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Vem curtir com essa galera Agora que o negócio tá pegando fogo aqui do churono É muita onda, muita onda Ela vem aí Aguarde Um, dois, chama 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 ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela Vamos, chama Manda ela entrar Manda ela entrar Não, pra rascar não Agora manda ela passar Manda ela passar Põe a chave Bora, 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 bora Bora, bora, bora Super pop é curtição Esse som arrasca o povão DJ Valdo E doida, e doida, e doida Join a mãozinha pra cima e grita Hey, ho, hey, ho, hey Hey, ho, hey Hey, ho, hey, ho, hey Yeah, bora É a letra mais difícil que existe na música É a letra mais difícil que existe na música É a letra mais difícil que existe na música É a letra mais difícil que existe na música Assim Assim Inventou uma dança Inventou uma dança muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança muito louca Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Eu saio pra curtir com o áudio Som, é digital, o cenário é letra Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Treme aí, moleque Treme aí, moleque Treme aí, moleque Treme aí, moleque DJ, Danilo e Daniel Na mega aeronave Olha só comigo Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal E aí? Então solta a batida, demite e suco E o bagulho ficou Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Mexe-n-te 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 Parabéns, Chino, Mano! Bora acelerar tudo! Acelera! E agora? Explode o bagulho! Acelera! Explode o bagulho Vamos bater lá, racha dinheiro Vamos bater o senhor a ver, chançar a batalha Opa, bom demais Está aqui neste evento maravilhoso Com todos vocês, tá bom, GG? Vamos passar por valpressão aí